Infelizmente, mais tragédia envolvendo trânsito. Acidente grave registrado em Canindé de São Francisco. Lamentavelmente, o motorista morreu no local. A Samara Fagundes está agora com a gente para os detalhes. O que nós, Samara, por gentileza, o que temos noticiado, veja você, observa você, você que está na apuração, junto à nossa equipe, estamos noticiando frequentemente acidentes de trânsito e tragédias, perdas de vidas preciosas. Não é isso, Samara? Infelizmente, Sérgio, a gente tem trazido sim vários acidentes envolvendo mortes aqui no estado de Sergipe, mas nesse caso aconteceu lá no município de Canindé de São Francisco, no povoado Curituba, na SE 230. Nas imagens, o caminhão, você vê capotado e essa informação do batalhão de polícia rodoviária estadual é de que o motorista teria perdido o controle da direção, saiu da pista e acabou capotando. O condutor, identificado como Isaías Rodrigues de Oliveira, de apenas 24 anos, morreu no local. Tinha também um passageiro, identificado de prenome Clayton. Ele sobreviveu e foi hospitalizado. Esse acidente aconteceu na noite de ontem, por volta das 8h30 da noite. A ocorrência foi registrada, então, pelo BPRV, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. E sim, preciso mais atenção ainda no trânsito. Se estiver cansado, pare. A gente sabe que o sono é bem traiçoeiro, não é, Sérgio? E outros, né? Então, nós temos que dirigir não só para a gente, mas também para o outro. Sérgio, é com você. É verdade, Samara. Para nós que somos motoristas, eu sou desde jovenzinho, é esse cuidado especial. Sabe outra coisa, Samara? É a educação. Educação no trânsito. A gente precisa até desenvolver essa capacidade de gentileza e empatia no nosso trânsito. É por aí. Com certeza. Claro que neste caso, a gente não sabe quais foram as circunstâncias. Tudo ainda vai ser investigado, né? Mas todo cuidado é pouco no trânsito, principalmente, Sérgio.